Tessia, bora, tô com fome, meu amor. Fome, cadê a comida dessa casa? Bora, Tessia, me deu pelo menos um pouquinho pra mim comer, hein? Qualquer coisinha, meu bem, bora. Bora, bora, viu? Daqui a pouco eu vou aí. O que é isso aí? Um pão cedo. Ah, meu amor, o pôr com Deus é muito, muito, sem Deus é nada. Aqui já salva, né? Um pãozinho já. Bom dia! Menina, esse piso como ficou. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tessia, um pão, Tessia. Por que esse almoço não tá pronto ainda, Tessia? Porque aqui não é restaurante. Ô sim, bora, bora. Rapaz, 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 viu? Você quer ver que eu fale a verdade? Por pouco, né? Que você não faz nada, que você não compra nada. Bom, quer que eu fale a verdade? Gente, essa casa aqui é minha, tô deixando ela morar aqui. É sua, é sua. Eu tô deixando você morar aqui por um tempinho, viu, meu amor? Eu tô deixando você morar aqui por uma temporadazinha, entendeu? Eu falo nossa casa porque eu sou o Miguel e eu falo nossa casa porque eu sou o Miguel. Isso aqui tudo é meu, rapaz. Isso aqui tudo é meu. Bora embora, viu? Tô com fome já. É isso, gente. O cardápio do dia é galinha ao molho pardo que eu vou querer. Que molho pardo? Hã? Qual molho pardo? Não vai fazer não, mas... Purê de batata. Feijãozinho. E macarrão. Hoje a posada tá top. Vou chamar a galera já, viu? Você chame. Vou chamar a galera, viu? Eu disse Pode vir, gente. Vem. Já não posso mais Preciso voltar atrás Não posso encontrar razão Você é dona do meu coração Meu bebê Eu sei Gente, eu acabei botando no fim de o vídeo porque foi uma história muito antiga. Então vai lá e deixa o comentário lá com tudo de olho nos comentários, viu? Dá aquela moral lá porque ela corre doido, correria. Eu tô falando aqui, rapaz. Eu tô na minha casa. Na sua casa não. Você tá passando um tempuzinho aqui na minha casa que eu tô deixando, meu amor. Eu tô deixando você aqui na minha casa por um tempo, viu? Só uma fase, só um período, meu amor.